Olá, como vão vocês? Agora eu vou falar para vocês o que significa concupiscência. Concupiscência, como está escrito aí no título do vídeo, é uma missão, é um desejo desmedido pelos bens materiais, pelas coisas materiais ou sensuais. É uma ganância por dinheiro, por poder, é um tipo de cobiça. Então é quando alguém aspira satisfação material ou sexual, um desejo sexual muito exagerado, tá bom? Bom, se você gostou, se tirou a sua dúvida, deixe o seu joinha nesse vídeo, deixe o seu comentário, se tiver algo a comentar e se você ainda não inscreveu, inscreva-se agora. Obrigada, tchau!